Olá, sou o D. Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará. Que Deus o abençoe neste novo ano que estamos iniciando, 2018. Estou aqui a pedido de Dom Alberto Taveiro, nosso arcebispo, para falar sobre a juventude. Neste mês iremos ocupar este espaço para refletir sobre esse tema tão importante para a sociedade e para a igreja. E quero, neste primeiro encontro com você, falar dos diversos temas que nós iremos tratar ao longo do ano. Podemos dizer que a juventude, de fato, é um tema muito importante para a igreja e para a sociedade. E por que este ano, 2018, é um tema todo especial para a igreja? Por diversos motivos. O primeiro é que o Papa Francisco convocou um sínodo geral sobre os jovens. Esse sínodo, que significa uma reunião de bispos, acontecerá em Roma de 3 a 28 de outubro deste ano, 2018. E vai refletir o tema Juventude, Fé e Discernimento Vocacional. Olha que tema maravilhoso. Após tomar profunda consciência da realidade da juventude no mundo todo, com muitas informações e relatórios, o Papa, percebendo a situação tão delicada da juventude do mundo, convocou essa grande Assembleia Internacional para tratar do tema Juventude. Então, nós temos, para toda a igreja, nós entramos em comunhão com o Papa, com a Igreja Universal, para refletir, promover, animar a juventude em todas as nossas dioceses, paróquias, comunidades e movimentos. Então, essa é a primeira grande motivação pela qual o ano 2018 será o ano da juventude católica. Mas nós temos mais eventos. Um segundo evento, um segundo evento muito importante, é a campanha da Fraternidade 2018, que irá tratar do tema Fraternidade e Superação da Violência, tendo como lema Em Cristo Somos Irmãos, ou melhor, Em Cristo Somos Todos Irmãos. No último relatório do governo federal, intitulado Mapa da Violência no Brasil, traçou uma situação muito delicada da situação da juventude no Brasil. Nós temos, infelizmente, no estado do Pará, cinco cidades muito violentas presentes nesse relatório. Portanto, o tema da campanha da fraternidade vai tocar profundamente na questão juvenil, por causa da violência. Então, a Igreja não pode ficar, de forma alguma, parada diante dessa questão tão delicada. Somos chamados a aprofundar o tema da violência. De onde vem a violência? Quem são os violentos? Quais são as causas da violência? O que é que a Igreja pode fazer? É uma pena quando entramos em uma casa prisional e encontramos uma massa de jovem ali presa, humilhada, passando por situações deprimentes. Então, somos chamados como Igreja a pensar o que podemos fazer para que essa realidade possa mudar. Um terceiro tema muito significativo que queremos aprofundar, motivação para a nossa reflexão sobre a juventude neste ano 2018, é o tema das eleições gerais. O Brasil, no ano 2018, se volta para as urnas. Nós deveremos eleger o presidente da República, o vice-presidente, os governadores, vice-governadores, os senadores, deputados estaduais, deputados federais. Esse tema da liderança civil é muito sério. Muita situação que temos de corrupção, de injustiça, de negligência, acusa um perfil de liderança inadequado. É lamentável. Portanto, a juventude é convocada, ou nós, educadores, sacerdotes, pastores, somos convocados a refletir esse tema das eleições com a juventude. É um tema de profunda cidadania e sabemos muito bem que da fé brota o dever da cidadania. Dizia Dom Bosco que é necessário formar não só bons cristãos, mas também honestos cidadãos. Aliás, quando formamos bons cristãos, estamos formando bons cidadãos. Então, isso é um tema muito importante, necessário para a nossa reflexão. Muitas vezes, os jovens são manipulados no momento das eleições. Há muitos jovens que deverão votar neste ano 2018. Deveremos, sim, ajudar os jovens a votarem com profunda consciência crítica. Outro tema muito importante que nos motiva a falar sobre jovens é o ano do laicato. 2018 será o ano dos leigos, o ano nacional dos leigos. Leigos são aqueles que assumiram o compromisso batismal, assumiram o compromisso de serem sal da terra e luz do mundo sem outros compromissos eclesiais. Os jovens são leigos e leigos com um grande potencial, promotores da alegria. Os leigos jovens contribuem com a criatividade, com o ardor missionário, com o entusiasmo, com a criatividade, com a ousadia. Então, é necessário, sim, nós refletirmos neste ano 2018 sobre os jovens, enquanto leigos na sociedade, promotores de um ar novo, de entusiasmo, de alegria, de ousadia, de desejo de renovação. Temos mais temas para aprofundarmos ao longo deste mês de janeiro. O quinto tema é o tema do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Por causa desse contexto todo que nós refletimos, o sírio deste ano será uma jovem chamada Maria. Nós queremos concentrar o nosso olhar sobre a figura de Maria enquanto jovem. Uma jovem cheia de fé. Uma jovem que se sente chamada por Deus para uma missão. Uma jovem que reflete a proposta divina. Uma jovem que aprofunda o convite que lhe foi feito. Uma jovem que, por meio da oração, toma uma decisão clara, firme, serena e se lança para a missão. É um tema maravilhoso para nós refletirmos, então, sobre o perfil dessa jovem chamada Maria. Nós temos outro tema ainda significativo. Diante dessa realidade tão complexa, nós, com o Marquidiocese, temos um projeto para a juventude. Queremos falar sobre o projeto do setor juventude da Arquidiocese de Belém. O que significa esse projeto? É uma série de propostas, de ideias, de atividades, de orientações para a animação pastoral da juventude. Dentro desse projeto, nós temos uma diversidade de sub-temas que nós queremos refletir. Por exemplo, o que é o setor juventude? Nós não falamos mais de pastoral da juventude, mas de setor juventude e de pastoral juvenil. Por que houve essa mudança? É uma mudança de linguagem, simplesmente? É uma mudança puramente de termos? Ou há uma motivação mais profunda? Eu lhe digo que sim. Somos todos convidados a compreender esse novo olhar, essa nova sensibilidade da igreja em relação à juventude e às juventudes. Então, dentro dessa questão juventude, nós temos uma mudança de linguagem, mudança de concepção, mudança de percepção e, consequentemente, uma mudança de metodologia, mudança do modo de fazer, mudança de pedagogia. Somos chamados, então, a compreender essa complexidade da animação pastoral da juventude. Dentro do setor juventude, nós temos a pastoral juvenil. A pastoral juvenil é o modo de fazer pastoral com os jovens, na diversidade de públicos juvenis. E, no que diz respeito às propostas, nós temos o projeto educativo pastoral da arquidiocese de Belém para a juventude. Queremos, nesse projeto, evidenciar uma diversidade de dimensões no trabalho educativo pastoral com a juventude. Por que educativo pastoral? Porque a igreja não só evangeliza, mas ela educa. A igreja, seja com os jovens ou com os adultos, evangeliza e educa. Educa e evangeliza. Ou melhor, evangeliza educando e educa evangelizando. Sobretudo, em relação à juventude, não é possível um processo de evangelização, por exemplo, que não leve em conta a formação humana, que não educa os jovens para dizer bom dia, boa tarde, para vivenciar os valores humanos, a delicadeza, a paz, a solidariedade, a honestidade. Portanto, a evangelização implica também um processo de educação. Esse projeto, do setor juventude da arquidiocese de Belém, que implica essas duas dimensões, evangelizar e educar, abraça uma diversidade de dimensões. Nós não queremos somente ter jovens que oram, jovens que rezam, mas jovens também que levam em conta a dimensão do lazer, a dimensão lúdica, a dimensão missionária, a dimensão intelectual, a dimensão do voluntariado, a dimensão civil, a dimensão política, a dimensão econômica. Então, esse projeto voltado para os jovens, ele é, digamos assim, pluridimensional. É um projeto muito bonito, é um projeto ousado. Quando entreguei esse projeto para o Dom Alberto, após seis reuniões e uma assembleia, da qual participaram 114 jovens, ele ficou admirado e disse, é, vamos ver o que vai acontecer. Eu disse, muito bem, Dom Alberto, esses jovens querem ser desafiados. Eu queria que isso seja muito bom, porque conseguimos fazer um processo de reflexão através de uma série de reuniões, conseguimos fazer processos de discernimento e tomadas de ação conjunta, de decisão conjunta. Isso é muito bom. Eu queria que teremos um ano maravilhoso de desafios a serem assumidos. Que Deus abençoe abundantemente os nossos jovens. Vamos apoiá-los, vamos incentivá-los. Eles trazem o novo que renova a igreja. Eles são veículos do Espírito Santo para a renovação das nossas comunidades. Que Deus o abençoe. E que Deus abençoe as nossas juventudes. Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Conversa com o Meu Povo. Sou do Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará. Estou substituindo o Dom Alberto Taveiro, nosso arcebispo, neste programa. Durante este mês de janeiro, nós estamos conversando sobre o tema juventude. Ou juventudes, ou jovens, simplesmente. Nós teremos, neste ano 2018, oportunidades de grandes reflexões sobre essa questão maravilhosa, que é a presença da juventude na igreja e na sociedade. Neste bloco, eu gostaria de conversar sobre uma frase de Dom Bosco. Vamos tentar comentá-la. Dom Bosco dizia que a juventude é a porção mais preciosa e delicada da sociedade e da igreja. Quem foi São João Bosco? São João Bosco foi um padre diocesano da Diocese de Turim, que viveu no século XIX, de 1815 a 1888. Esse padre, que era do interior, estudou com muita dificuldade, de uma família muito pobre, conseguiu chegar ao seminário, recebeu a solidariedade de tantas pessoas, chegou assim a ser padre. E desde criança, Deus infundiu nele um sonho maravilhoso. Ele dizia desde criança, quando eu for padre, eu quero dedicar minha vida aos jovens. E dizia, sabe por quê, mãe? Porque percebo que os padres não dão atenção às crianças e nem aos jovens. Olha que coisa linda. Olha que situação comovente desta criança. Aos nove anos, Dom Bosco teve um sonho. Ainda Joãozinho Bosco estava com sua família. Um sonho maravilhoso, no qual se apresentara ele no meio de uma multidão de animais ferozes. Depois, esses animais se transformavam em cordeiros. Era a história da vida dele. Mas iremos, quem sabe, um dia comentar a beleza desse sonho. E queremos hoje mesmo é comentar essa frase. A juventude é a porção mais delicada e preciosa da sociedade e da igreja. O que significa essa frase? A juventude é uma porção preciosa. Merece aprofundamento. O que é algo precioso? Como nós tratamos algo que é muito estimado? Precioso quer dizer o quê? Que tem um profundo valor, que tem estima, que vale. Como nós tratamos assim? A juventude é um bem precioso da sociedade e da igreja. Que linda percepção de Dom Bosco, o santo protetor da juventude. Somos convidados, então, a refletir e a aprofundar o significado dessa afirmação, dessa frase. Quem a pronunciou? Quem foi Dom Bosco? Ah, essa pessoa gastou a vida, sua vida sacerdotal, trabalhando com os jovens. Não só trabalhando com os jovens, mas trabalhando para os jovens. Gastou a sua vida em prol deles. Então, sabia profundamente o que estava dizendo. O que é algo precioso? O que é uma realidade preciosa? Quer dizer, importante. Algo precioso é algo significativo, relevante. É algo muito estimado. É algo magnífico, excelente, caro, maravilhoso. Quando nós dizemos que temos alguém ou algo que é precioso, maravilhoso, significa tudo isso. De fato, todos esses adjetivos podemos aplicá-los aos jovens. A juventude ou às juventudes, os jovens são preciosos. A juventude é, de fato, uma porção rica, magnífica, valiosa, importante da sociedade. E onde se manifesta essa preciosidade? E onde se manifesta essa preciosidade da juventude? Se manifesta de tantos modos? Essa preciosidade está na própria juventude. Está no coração dos jovens. Está na mente dos jovens. Está no afeto dos jovens. Está nas diversas características que distinguem a juventude ou os jovens de outras categorias e sujeitos da sociedade. Essa preciosidade se manifesta, por exemplo, no seu grande potencial positivo. Os jovens são bons. E, em relação a isso, olha só o que dizia Dom Bosco. Após muito trabalho nos cárceres de Turim, ele percebia jovens bons e dizia assim, os jovens fazem o mal, não porque são maus, naturalmente maus, eles são bons. Se tivesse alguém que cuidasse deles, que os amasse, que os educasse, a bondade afloraria com maior visibilidade. Então, temos aí um potencial muito positivo. Os jovens são bons por natureza. São cheios de energia. É impressionante a energia dos jovens. Você já observou, por exemplo, a energia das crianças, dos adolescentes, dos jovens? É, é uma energia maravilhosa, porque tem que ser colocada para fora. Se essa energia não for aproveitada para o bem, ela pode gerar um mal tremendo. Imagine, por exemplo, a beleza da energia elétrica. Quando ela é organizada, bem administrada, o que é que acontece? Ela gera calor, frio, movimento, tudo isso. Tudo isso dentro da palavra energia. Olha só quanta coisa podemos tirar da palavra energia juvenil. O que mais? Os jovens também são cheios de entusiasmo. Entusiasmo. A palavra entusiasmo significa aquele que tem Deus dentro de si, que traz Deus dentro de si. De fato, energia gera entusiasmo. O entusiasmo gera ardor. Os jovens são ardorosos. Que característica maravilhosa dos jovens. E pensar em ardor é pensar em fogo. Em dinamismo. Você já viu, por exemplo, um fogo parado? Não. O fogo aquece. O fogo provoca. O fogo anima. Nunca o fogo está parado. O fogo ilumina. Pois é, meu caríssimo irmão, irmã, animador de comunidade, sacerdote, paro, convigário. Pense nesse potencial positivo dos jovens. Os jovens são preciosos porque têm uma grande capacidade de luta. As grandes revoluções da humanidade, quase todas foram provocadas por jovens. Revoluções econômicas, culturais, científicas, tecnológicas. Por exemplo, a atual revolução que nós estamos vivendo hoje no mundo da tecnologia, no mundo da economia, no mundo das ciências. Por trás estão os jovens. Jovens cientistas, jovens pensadores, jovens técnicos. Outro bem precioso da juventude é a sua vitalidade. Os jovens são cheios de vida. Vida para dar e vender. Vida. Por isso que quando encontramos um jovem debilitado, sem sonho, sem paixão, sem entusiasmo, um jovem com cara de funeral, ah, nos dá tristeza. Porque é natural dos jovens a vitalidade, a paixão pela vida, o dinamismo de vida. Outro bem maravilhoso que faz dos jovens uma porção preciosa é a alegria. É típico dos jovens a alegria. Alegria porque estão cheios de energia, porque têm saúde. A criatividade é outro recurso maravilhoso que está no coração dos jovens. Criatividade significa a beleza dos potenciais intelectuais que estão aflorando. Quanta coisa maravilhosa os jovens pensam, criam, imaginam. Agora pensem em todo esse potencial criativo, intelectual, a serviço da pastoral, a serviço da igreja, a serviço da evangelização. Outra característica maravilhosa que os jovens têm é a ousadia. Os jovens não só são capazes de luta, mas também são capazes de ousadia. É maravilhosa, nós percebemos quanta ousadia os jovens, de quanta energia... Outra característica maravilhosa é a criatividade, que significa o potencial intelectual dos jovens a serviço de causas variadas, produzindo, gerando, criando, inventando. Outra característica maravilhosa é a ousadia. É impressionante como os jovens são ousados, tanto para o bem quanto para o mal, se não for canalizada essa ousadia. Capacidade de envolvimento. Os jovens se envolvem com muita facilidade com propostas boas ou propostas ruins. Então, somos chamados a apostar nas capacidades positivas envolvendo os jovens no bem, em boas causas. E vamos concluir essa longa lista de características juvenis que fazem dos jovens a poção preciosa, ou a mais preciosa da sociedade, da igreja, como dizia Dom Busco. Os jovens são capazes de coragem, ligada à flexibilidade, ligada à capacidade de sonhar. Então, nós temos aí muitas capacidades, grandes potenciais, que estão presentes na mente e no coração dos jovens. É necessário, então, nós aproveitarmos desse recurso. Seria muita pobreza dos líderes não apostar nessa riqueza toda, nessa preciosidade que estão presentes na vida dos jovens. Quais são os efeitos dessa riqueza energética da juventude? Essa riqueza energética, ela pode ter uma finalidade, uma ação ambígua. Ambígua significa com contradição, ela pode ser ambivalente, pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Somos chamados como igreja, como pastores, sacerdotes, a canalizar, a educar os jovens para que coloquem esse potencial energético que eles têm a serviço do bem. Porque se não for conduzida para o bem, vão canalizar tudo o que eles têm a serviço do mal. E aí entra a criminalidade organizada. Portanto, muitos jovens que fazem reivindicações, protestos, estão lutando, estão dizendo alguma coisa. A criminalidade é um grito de dor dos jovens. Procuremos, de fato, estimular os jovens, educá-los, evangelizá-los, para que possam colocar todo o potencial deles a serviço do bem. E assim, rejuvenescerão as nossas instituições, promoverão o clima de alegria, de animação, de vitalidade, de entusiasmo, de paz. Tá bom? Que Deus abençoe os nossos jovens, porque eles trazem o novo. Muito bem, depois de tanta reflexão sobre a juventude, peçamos a Deus que nos abençoe. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos jovens. Que tenhamos um feliz ano 2018. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.